O Cariário O Cariário O Cariário O Cariário O Cariário A Esquinada Cê dá minha peixe no peito passar O samba está animado Eu quero samba Esse samba É dança de maragã Sim, vai te ver do pé É dança de maragã Não é dança de maragã Só um texto legal Se não vai querer E eu cheguei no final E aí Araná 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 5 Araná 5 10 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL